Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo. Hoje no Mercadão Municipal, região central aqui de São Paulo, região da 25 de Março. Eu vim até o Mercadão para fazer uma atualização de um vídeo que eu fiz há mais ou menos uns dois anos atrás. Na verdade, antes da pandemia. Eu vim no Mercadão para mostrar as peixarias aqui que você encontra no Mercadão Municipal. Hoje Mercadão é uma das principais atrações turísticas aqui do centro de São Paulo. Vem gente de todo canto do Brasil e do mundo visitar o Mercadão. Mas, na minha opinião, as peixarias aqui tem preço muito bom. E você encontra peixe fresco aí durante o ano todo. Então, para quem é aqui de São Paulo e vem aqui para o centro, é uma ótima opção. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês. Bora lá! Só para localizar vocês, para quem vem aqui para o Mercadão Municipal, e não é aqui de São Paulo. A parte terra do Mercadão Municipal, onde você vai encontrar as bancas de fruta, queijo, vai encontrar algumas lanchonetes e as peixarias que eu vou estar mostrando nesse vídeo. E aqui no Mezanino, onde eu vim gravar o comecinho do vídeo, é a parte que você encontra restaurantes e lanchonetes. E é um ambiente completamente diferente do ambiente aqui de baixo. Por isso que o Mercadão tem essa fama, principalmente de comidas aqui, viu? Um ambiente que tem várias lanchonetes e restaurantes aí. E legal, ó, com mesinha para o pessoal que vem aí tomar um chope, comer uma comidinha diferente aí. Agora vou descer para mostrar as peixarias que ficam na parte de baixo do Mercadão Municipal. E para vocês aí que não conhecem muito o Mercadão Municipal, é dividido por ruas aqui. Essa aqui é a rua central, que vai de ponta a ponta do Mercadão. E aí depois você tem as ruas paralelas. Eu vou mostrar para vocês, a primeira peixaria vai ser a que peixe, que ela fica na rua A, Box 2. É uma das maiores aqui do Mercadão Municipal. Essa peixaria aqui, a que peixe, é uma das que eu acho mais completa. Eles têm muita opção de peixe aí. E peixe com preço legal. Por isso que eu falei para vocês, em vista das outras coisas aqui do Mercadão, eu acho peixe uma ótima opção com ótimos preços. Você encontra durante o ano todo. Aqui todos peixes frescos, ó. Essa aqui é a Pelombeta. Espero que eu esteja falando certo o nome. Peixe de mar, tá? 10,90 quilos. É um peixinho pequenininho, não é grande não. Aqui é um outro peixe que chama galo. Preço dele, 15 reais o quilo. Esse galo, ele é chatinho. Também está legal o preço. Esse chama olhuda. Peixe também de mar. E pode ser que em cada região aí do Brasil, o nome do peixe muda. Aqui eles chamam de olhuda. 16,90 quilos. Você vê que são peixes que estão com preço legal. A curvina média, que é um peixe que todo mundo conhece. Fresca também. 19,90. E outra coisa importante, tá? Esses preços que eu estou passando, é na data que eu estou gravando aqui na loja. E aqui eles têm alguns peixes que o peixe está limpo já. E aí está misturado. Inclusive tem, ó, peixinho pequeno aqui, peixe médio, peixe maior, limpo. Esse está 18,90 o quilo dele. Outro peixe também que eu não conheço, não lembro de ter visto em peixaria. Mas o preço é muito bom desse peixe, ó. Colocar a mão perto pra ele é de pequeno pra médio. Chama olho de cão. Custa 11 reais o quilo. Peixe também de mar. Outro aqui, ó. Oveva. Bonitinho o peixe. 11,90 o quilo. Gordinho. Peixe de mar também, ó. Aí tem pequeno e médio desse aqui. 16,90. Aqui é o pargo. Peixe de mar também. 16,90. A manjubinha, que a gente encontra também em praia, quando a gente vai pro litoral, aí. 19 reais o quilo. Esse aqui é a pescada branca. Todos esses que eu estou mostrando no vídeo são peixes frescos, tá? A pescada branca, 32 reais o quilo. E a tilápia, que aí já é de água doce, tá custando 21,90. A tilápia dele está bonita, viu? Quase todas essas peixarias. Aí você vai encontrar cabeça de peixe pra vender, que o pessoal costuma fazer ensopado. Aqui na região central, tem muito oriental. Aqui chinês, coreano, né? E o pessoal gosta de fazer esses ensopados com cabeça de peixe. Essa aqui é cabeça de roubalo. E eles vendem um quilo da cabeça aqui por 20 reais. Ostra viva. Essa aqui ela é vendida a 42 reais a dúzia. E aqui eu não vou estar pegando nada na mão. Poderia até colocar uma luva pra estar pegando na mão pra estar mostrando. Mas eu acho melhor não. Alimento tem que ter muito cuidado no manuseio, tá? 42 a ostra viva. E aqui tem um pacote que aí é a ostra limpa. Eles vendem esse pacote aqui por 26 reais. Aí é só a ostra sem a casca aí. Polvo pequeno também é outra coisa que tem bastante procura aí. 55 reais o quilo dele. Nessa peixaria aqui, peixe, você vai encontrar filé de bacalhau do Porto. E é um filé bonito, viu? Pra quem quer bacalhau, bacalhau mesmo. 139,90 o quilo. O lombo, que custa 239,90. Lasca 110 e lasca de polaca lá 65 reais o quilo. E o bacalhau do Porto inteiro, que custa 115 reais, né? O pessoal que gosta de bacalhau, aqui no Mercadão Municipal tem muita opção, viu? Bacalhau é aqui. Se você estiver procurando, você vai ter em vários lugares pra vender aí. E aqui você encontra peixe salgado. Eu nunca comprei peixe salgado, viu? Eles vendem bagre salgado a 42 reais o quilo. Corvina salgada, 42,90 o quilo. O bagre também é 42,90 o quilo. Tainha salgada, que pode ficar fora da geladeira, tá? Quando é salgado. 42,90. Sardinha salgada, 34,90. Manjubinha salgada, 45 reais o quilo. E aqui tem camarão. Camarão inteiro defumado por 7,99 o quilo. Legal. E outro camarão sem casca defumado. Na verdade, aqui é 100 gramas, tá? 9,99 e 100 gramas. Eu achei muito barato, né? E esse, o inteiro, 7,99 e 100 gramas também. E aqui é o camarão grande, seco, que custa 14 reais 100 gramas. Então vai ser 140 reais o quilo. E esse defumado inteiro aqui, 79,90 o quilo. Outra peixaria, essa aqui é a Morota. Você vê, ela tá desde 1970 aqui no Mercadão Municipal. Fica na Rua B, o box é o 44. E aqui na Morota, eu tava vendo, eles têm uma qualidade de camarão. E eu não sabia. Sabe quando eu vou comprar camarão? Eu acho que é tudo igual. Que esse camarão deles é o camarão de mar. Aquele pescado no mar. A gente encontra muito camarão, esse de cativeiro, que o pessoal cria pra vender. Então, o sabor, até a cor dele é diferente. E aí você tem tamanhos variados de camarão. É um camarão graúdo, tá? Eu vou aproximar a mão pra vocês entenderem. Não vou encostar em nada, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, porque aqui é alimento. Esse aqui, a medida é 16 por 20. Tamanho legal, 125 reais o quilo. Lembra que esse é de mar, não é de cativeiro. De criador, que o pessoal cria pra vender. Esse aqui, ó, camarão é a 30 por 40. Olha que camarão bonito também. 98 reais o quilo. Olha outro camarão que lindo, Vitão. Camarão de verdade mesmo, viu? Não é aqueles miudinhos lá. 11 por 15, 140 reais o quilo. E aqui você encontra o lagostinho. Também é um bastante procurado, de mar também, que custa 140 reais o quilo dele. E olha o que você encontra pra vender. Esse aqui são retalhos de atum. Atum fresco. Isso aí é pra você fazer uma pizza. Quer fazer uma pizza com um ingrediente fresco? Sabe quanto quilo? 20 reais. É pedaço de atum. Carne, carne de atum mesmo, tá? Tá bonito até. Vai fazer uma salada? Vai preparar uma pizza? Olha aí, ó. A 20 reais o quilo? Parece que tá muito bom disso aí. Do lado você tem o porquinho. O porquinho já limpo, já. Você vai ter só o trabalho de comprar aqui e preparar na tua casa aí. 28 reais o quilo. Esse aqui é a paras de peixe branco, de pargo. Pra quem vai fazer uma esquinha de peixe, pra comer como petisco. A 25 reais. E aí é só a carne do peixe. Só 25 reais o quilo. Tá muito bom o preço. E aqui é salmão, ó. 25 reais. A postinha é de salmão. Pô, salmão é caro, né? Você pagar 25 reais o quilo, tá muito bom o preço. Então, se você não tá podendo gastar e quer comer um peixe com preço bacana, você encontra pra vender aqui. Isso é o ano todo. Não é hoje que eu tô gravando aqui. Você pode vir aqui qualquer época do ano que eles têm pra vender. Vai fazer uma paeja mexilhão. É o que mais se usa nela. Aqui você tem ele fresco. A 20 reais o quilo. Você vê que não é nem caro isso aí, tá? Então também encontra pra vender. Outra peixaria. Essa aqui é pescados paola. Ela fica na rua B e C. B, porque essa aqui é uma rua e essa aqui é outra rua. Box 45, tá? E também você vai encontrar aqui bastante opção de peixe. Muita coisa mesmo. Facu inteiro. 25 reais o quilo. Pintado. Então, você vê que todas as peixarias, elas têm opção de peixes e opção de preço. Então é legal sempre dar uma pesquisada antes de sair comprando. Esse pintado deles aí tá bonito. R$35,00 o quilo. Corvina inteira. Corvina que todo mundo conhece também. Um dos peixes mais vendidos aí. R$24,00 o quilo. Tilápia inteira. Eles também têm aqui, ó. Tilápia e Sampita. Essas tilápia aí tão lindos graúdas, viu? Porquinho limpo. Já é um peixe que tem só o trabalho de preparar ele. Já tá limpo já, ó. R$32,00 o quilo. E lembra que esses preços é na data que eu tô fazendo o vídeo aqui na peixaria, viu? Esse é o bacalhau fresco, conhecido como abroteia. É o bacalhau brasileiro. É criado aqui no Brasil. Preço R$24,00 o quilo. Inteiro. E aqui se você quiser levar o filézinho, só o filé, ó. Eles têm pra vender também, ó. Já custa R$55,00 o quilo. Do outro lado, namorado inteiro. R$59,00 o quilo. Anchovo inteiro. Também que é um peixe bacana. R$35,00 o quilo. Roubalo inteiro. R$90,00 o quilo. Truta inteira também. Muita gente gosta de truta e não é um peixe tão fácil de você encontrar. Aqui eles estão vendendo por R$54,00 o quilo dele. Aqui você tem polvo pra vender. Pequeno, R$58,00 o quilo. O polvo médio lá atrás, R$78,00 o quilo. Aqui tem uma outra qualidade de polvo. Inclusive ele é mais caro, olha. Polvo grande custa R$98,00 o quilo. E o mini polvo custa R$45,00 o quilo. Lula, R$58,00 o quilo. E casca, na verdade é meia casca de marisco. Aqui está falando que o quilo dessa meia casca de marisco custa R$68,00. Essa é a rua B, em box 30. E aqui é o rei do camarão. Você vai encontrar o camarão acho que com o melhor preço no mercadão deles aí. Aqui é um camarão pequeno. Esse é o camarão que eles chamam de cativeiro. É aquele camarão cinza. R$29,90 o quilo. Muito bom o preço disso. Aí esse é o pequeno. Depois do lado você tem esse. Que seria o médio dele. Que está custando R$39,90 o quilo. E tem o camarão. Esse de cativeiro, o graúdo. Que está custando R$49,90 o quilo dele. Eu mostrei o camarão de cativeiro. Esse camarão cinza. E esse aqui é o camarão de mar. E esse aqui está bonito demais. Olha o tamanho desse camarão. É o camarão rosa que eles chamam. Aqui na peixaria deles eles estão vendendo por R$89,90 o quilo. Esse que eu estou mostrando para vocês. E olha o tamanho desse daqui. Só que se você vai receber uma visita em casa e quer fazer uma graça. Tem que ser esse grandão. Olha o tamanho do camarão. É quase o tamanho da minha mão. Você vai ter aqui várias opções. E todos esses camarões aí que eu estou mostrando para vocês. Eles limpam na hora. Se você quiser levar o camarão limpo. Outra peixaria. Essa aqui é a Raio de Sol. Fica na rua C. E é o box 33. Já me chamou a atenção aqui. Um negócio que eu não tinha visto. Isso aqui é cabeça de salmão. Só cabeça de salmão para quem gosta de fazer sopado. Só que essa cabeça eles cortam ela. Ela vai picadinha já. R$10,00 esse pacote. Você vê que isso aí está preço bem em conta. Pescado. Eles estão vendendo por R$24,90 o quilo. Aqui tem só o filé da tilápia por R$54,90 o quilo. Cação. Só que a diferença desse cação deles para aquele cação que a gente encontra no mercado. Que é cação fresco. R$32,90 o quilo. E para cá você tem camarão. Quase todas as peixarias aqui você vai encontrar. E aqui tem polvilula para vender também. E o porquinho é outro peixe também. Que o preço aqui no mercado está legal. O preço está bacana. E a maioria das peixarias vende ele limpo já. Então você tem um trabalho. Também só de chegar na tua casa e preparar. Camarão. R$49,90. Esse cinza é aquele de cativeiro. Que o pessoal cria para comercializar. R$49,90. 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 R$41,90. R$54,90. E R$31,90. Então você tem a opção aí. Para todo o preço de camarão. E o salmão. Esse aqui está falando que no dinheiro eles estão vendendo o quilo por R$89,90. Filé de salmão. Mais uma peixaria que é Primos Pescados. Rua B, Box 36. Aproveita aí. Se você ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve aí, gente. Toda semana eu faço vídeo de algum comércio dessa região central aqui de São Paulo. Hoje eu estou aqui no Mercadão Municipal mostrando as peixarias. Então se inscreve aí para não perder as próximas notificações. Pintado. Peixe de água doce. Você vê que todas as peixarias aqui te dão muita opção de peixe. Pintado aqui eles estão vendendo por 35 quilos. Mas olha o tamanho desse pintado aí. Esse é grande, tá? 35 quilos. Mais opção de camarão, tá? Lá atrás é o camarão rosa limpo. Aqui é o camarão rosa sem cabeça. Esse sem cabeça está R$150 o quilo. O rosa é o de mar. Esse é o camarão rosa grande. Quilo R$125 de mar. Polvo. A média que eu vi aqui é essa. Polvo fresco de 55 quilos. Lula. Fresca também. Você tem de R$65. E a grande lá atrás está R$75. Manjubinha. Que é um ótimo petisco aí. R$20 o quilo. Você vê que um quilo de manjubinha dá muita manjubinha. E aqui tudo é fresco, tá? Lá atrás. Esse já é o camarão cinza. Esse camarão cinza é o camarão de cativeiro. Sem cabeça R$80 o quilo. Esse daqui cinza. O grande R$52 o quilo. E esse é o camarão limpo. Aqui é só carne de camarão. Custa R$75. Mas você vai levar só carne. Carne pura. Camarão limpo. Então, você tem algumas opções aí. Então, é isso, pessoal. Vim aqui no Mercadão. Para fazer um vídeo curtinho para vocês. Porque os tipos de peixe aí são meio que iguais, né? Muda a peixaria. Mas os peixes, a grande maioria, são parecidos. É que o pessoal trabalha, tá? É só para vocês terem uma noção de preço. Como eu falei no começo do vídeo lá. Eu acho uma ótima opção. Aqui na região central de São Paulo. Quem vem para cá. As peixarias do Mercadão. E, basicamente, para vocês entenderem. São duas ruas aqui no Mercadão Municipal. Onde você vai encontrar as peixarias. Elas estão concentradas nessas duas ruas aqui. Então, é bem tranquilo para vocês estarem comprando deles aí. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho